Galera, a gente está aqui na Avenida Antônio Carlos Guadeloupe, chamada também de Via Verde em Rio Bonito e nós vamos aqui mostrar dois assuntos para você que está acompanhando sempre as nossas reportagens, que é a questão do passeio público aqui e outra questão das calçadas, que sofreram sensivelmente com a ação da SEDAI, que fez por aqui um trabalho de levar água para a região de Basílio, Parque das Acasas, Parque Indiano, através dessa tubulação aqui e aí as pessoas que transitam por esse trecho reclamam que o passeio público que as calçadas foram danificadas e eu gostaria de chamar a atenção aqui para você também do mato que está invadindo ali a calçada, o passeio público, é chamar a sua atenção para você analisar isso aqui. Acompanhe aí a nossa reportagem. Vamos começar mostrando para você aqui a dificuldade, o trilho que ficou aqui a calçada, exatamente porque o mato está tomando conta aqui desse pedaço, aqui desse trecho, para o amigo dar uma olhada. E para você ter uma ideia da reportagem que nós estamos fazendo, vem alguém ali correndo, você percebe que o cidadão vem correndo fora, vem correndo pela rua lá, vem correndo pela estrada, exatamente por conta do mato agal que tomou conta aqui. Aqui nós vemos uma outra pessoa correndo pelo meio da rua. Bem amigos, a gente vai conversar aqui agora, aqui exatamente na Via Verde, como estávamos aqui produzindo essa reportagem, com a minha amiga Daniela Charret, aqui dando uma corridinha dela, até agradecer ela por ter parado a corrida, a gente sabe que quando para complica o negócio, né? Agradecer ela por ter parado a sua corrida aqui, para conversar conosco. Daniela, qual é a situação de quem corre aqui pela Via Verde, busca fazer seu exercício aqui, queria ser o seu testemunho. Muito mato ali do outro lado, né? E a questão da iluminação também, que a galera reclama. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Flávio, está péssimo na situação, perigoso, primeiramente por causa dos assaltos, ocorrendo muito. Tem acontecido aqui, é isso? Tem ocorrido, tem ouvido bastante pessoas relatando. Inclusive, quando eu falo que eu caminho aqui, alguns falam que você é louca, caminha lá, sem iluminação, aquele matagal todo, aquele lugar ali, deserto, né? Inclusive, uns tempos atrás, eu até postei uma reclamação, né? Algo do tipo, no Facebook, para que os vereadores, a própria prefeita, zelasse por esse local aqui. Primeiro, por causa do mato. A gente não tem como caminhar do lado de lá. E a demanda de pessoas caminhando hoje já aumentou, né? Aumentou bastante nessa região aqui. A gente é obrigado a caminhar no meio da rua. Pode ocorrer acidente, como quase ocorreu comigo no final de semana, que eu estava de bicicleta, né? E segundo, essa escuridão terrível que é aqui, né? No horário de sete e meia em diante, realmente está abandonado esse local aqui. A gente precisa de mais atenção para essa localidade aqui, porque quem mora aqui não precisa ir lá para a Bela Vista caminhar lá, né? A gente tem um local aqui perfeito para isso. Basta as autoridades virem aí e dão uma ajuda para a gente, né? A gente não está pedindo nada demais. Só algo que vai beneficiar toda a população. Inclusive, isso daqui que é um parque industrial, né? Até assim, um pouco, falta de vergonha se relatar assim, ah, o parque industrial de Rio Bonito. Descaso, né? Cadê a iluminação disso aqui? Como que a pessoa vai passar e vai identificar que isso aqui é um parque industrial com essa escuridão toda? Enquanto nós estamos aqui conversando com a Daniele, várias pessoas já passaram correndo aqui, né? E sempre correndo pelo meio da rua, caminhando pelo meio da rua por conta dessa dificuldade colocada por ela. Liberar aqui nossa amiga para ela poder seguir seu exercício aqui. Daniele, obrigado aqui pela sua participação. Obrigada. Tomara que a população aí goste, né? E que nosso prefeito... As autoridades, sobretudo, né? Nossas autoridades venham olhar com carinho aí para a gente que gosta de fazer o nosso exercício aqui. Beleza. Obrigado, Daniele. Valeu. E aí depois de nós conversarmos aqui com a Daniele, né? Vamos continuar mostrando aqui o cenário, né? Essa sujeira aqui, por exemplo, impressiona, né? Barro jogado aqui. Dizem que é aterro, né? Dizem que vão fazer uma ciclovia por aqui. Bom, eu não sei. Vamos... E o que a Daniele falava da dificuldade de caminhar aqui por conta do mato é exatamente o que nós vamos perceber aqui agora. Olha só de novo aqui. Muita sujeira aqui nesse trecho, né? Isso aqui é um condomínio industrial, né, gente? Precisava ter uma cara melhor, né? Eu estou caminhando aqui pelo passeio público, né? E esse é o cenário, ó. Quando você chega aqui em determinado trecho, é o que a galera encontra. Olha aqui. E aí, passando para cá, é o carro chegando, né? A outra matéria que eu quero fazer por aqui para os amigos observarem é esta aqui, né? A CEDAI fez uma obra por aqui e acabou danificando a calçada em vários pontos aqui do condomínio industrial. E o cenário é esse aqui. Estou mostrando apenas esse aqui porque em vários pontos nós temos pedaços que foram danificados da calçada, né? E o que acontece? Não houve a recuperação, não houve o conserto desse trecho, infelizmente. É o que aconteceu, né? E fica aí a nossa cobrança também às autoridades aí.